Em primeiro lugar, que vou falar objetivamente na minha função de orador e não pensar na de organizador, apenas com uma pequena confissão que já sabia de antemão que ser organizador e orador ao mesmo tempo é uma completa ousadia, mas que eu insisto em fazê-lo, enfim, peço a vossa compreensão para aquilo que se vai seguir nos próximos momentos. Bom, em relação ao Machado Castro, o José Manuel Fernandes desenvolveu muito bem essa questão da longevidade. Voltar à palestra inaugural do professor Quintanilha, a minha curiosidade motivou a saber mais sobre essas três vertentes fundamentais. A primeira era, evidentemente, como oficial do ofício de historiador de arte, era a parte artística e entendia sempre como entender a arte de Machado Castro em função do seu tempo e das evoluções que a sua longa vida teve que enfrentar face às mutações estilísticas. E a metodologia encontrada foi sempre encontrar um modelo que se opusesse. E, portanto, esses três grandes núcleos de questões, a primeira artística, pensei muito no Machado Castro por oposição ou por complemento ao Aguiar, ao escultor neoclássico que se seguiu, num segundo aspecto, o aspecto social, encontrei outro modelo a quem se pode opor o Machado Castro, o Bertolomeu da Costa, e um terceiro aspecto que vai ser o objeto do nosso encontro aqui de hoje, do ponto de vista ideológico, encontrei no Domingos Sequeira o exemplo fronteira que se confronta, evidentemente, com o Machado Castro. Se, na questão artística, eu tenho já um compromisso aqui com o Raquel e com a Associação dos Estruidores de Arte, que vai justamente fazer uma absoluta e necessária homenagem ao professor José Augusto de França no final deste ano, quando ele fizer 90 anos, se aí já tem um compromisso para fazer o desenvolvimento deste primeiro confronto de Machado com o Aguiar, portanto, eu não vou falar, evidentemente, dessa questão mais de História de Arte no puro sentido do termo. Eu reservar-me-ei a parte social e o confronto com o Bertolomeu da Costa para uma intervenção que eu espero poder fazer na Academia Nacional de Belas Artes, aproveitando o ensejo para estão aqui vários académicos, aproveitando o ensejo para dedicar esta minha modesta apresentação de hoje ao mestre Joaquim Correia, o decano dos escultores em Portugal, antigo diretor da Escola de Belas Artes e que faz-nos o favor de estar aqui hoje connosco. Muito obrigado, mestre, uma vez mais por estar aqui connosco. Portanto, se a parte social será entregue, é necessário fazer reviver aquela Academia? Pode escrever. É necessário fazer aquilo viver, porque, portanto, estes momentos também servem para nós fazermos um bocado de declarações de intenções e eu acho que é absolutamente fundamental revitalizar a Academia, que o atual diretor tem tentado. Enfim, nós todos somos pouco para o fazer. Finalmente, a parte ideológica será, então, o objeto da minha intervenção de hoje e eu prefiro falar de pé. Portanto, tudo isto nasce de uma linha de investigação que se chama Urbanismo e Momentos Públicos, em que se sentiu a necessidade de conjugar o urbanismo, a arquitetura e a escultura, eu hoje a seguir com toda a atenção aqui a intervenção do José Manuel Fernandes, que sem esquecer a escultura na arquitetura, tem uma visão de certo modo verticalizada na história da arquitetura. Naturalmente, que a oradora, a Teresa, que se viu, tem uma visão, essencialmente, de história da cultura e de escultura e há aqui um meio, há aqui um hiato entre estas duas disciplinas e entre a conjugação do urbanismo que nós procuramos suprir. Vejam que interessante poderia ser uma intervenção sobre as relações entre arquiteto e escultor, as suas respectivas dependências quando falamos de arte pública e quando falamos de escultura aplicada aos edifícios, que é uma coisa que eu desafio o José Montegostali, o José Manuel Fernandes, a Teresa que falou, começarmos a pensar de um ponto de vista integrado em todas estas especializações. Numa breve sumário sobre aquilo que podemos fazer hoje, eu insistiria em alguns pontos, como naturalmente este, arte pública como manifesto político, um segundo, procurar explicar as razões da sua expressão mínima em Portugal neste período de análise, um terceiro, uma sinopso sobre os projetos de arte pública, baseado em três conceitos, contraprogramação, secularização e idealização, à falta de melhores nomes, eu procurarei explicar um pouco o que isto é, e finalmente, aquilo que me parece mais interessante neste tempo, posicionar ideologicamente Castro e Sequeira à luz dos respectivos projetos. Há aqui um outro aspecto que eu gostaria de vos dizer à partida, é que dentro desta excessiva especialização em que entrarmos, histórias da escultura, histórias da arquitetura, histórias do urbanismo, há ainda outra vontade que nós temos vindo a desenvolver e falar com os nossos colegas de outras áreas, como a história política, como a história social, que é olharem para as imagens como parte integrante das suas disciplinas e, portanto, tentar conquistá-los para uma leitura e a arte pública, nesse aspecto, tem uma densidade informativa que é fundamental encaixar, recuperar para essas disciplinas e para tentarmos de novo fazer uma história globalizada e que não seja tão segmentada, que dificulta a compreensão real das coisas. Bom, o primeiro aspecto que eu gostaria de vos chamar a atenção é as razões deste insucesso. Reparem que entre a estátua equesta de Dom José, que fundamentalmente é desenvolvida entre 70 e 75, inaugurada em 75, e a inauguração do seguinte monumento real em espaço público, vão 100 anos. O Arco da Rua Augusta, que começou no tempo do projeto Eugênio dos Santos ainda, e já falámos e escrevemos sobre isso, vamos passar isso muito superficialmente, demorou mais de 100 anos a ser concluído. Isto, introduzir este contexto da cripto-história que o Vítor Serão gosta tanto, teremos que estudar, então, obras que não foram realizadas, que foram pensadas, mas não foram concluídas nem postas no seu espaço primitivo. Para entender tudo aquilo que foi desejado, tudo o que foi encomendado, mas que, em termos reais, entre a estátua de Dom José e a estátua de Dom Pedro IV, em espaço público, embora possamos admitir que esta cultura de Dona Maria da Biblioteca Pública é um espaço semi-público, mas não tem o mesmo impacto que está disposto numa praça e, enfim, como manifesto político, que é o que nos interessa analisar hoje aqui. Bom, a Margarida Calado trabalhou na sua tese, evidentemente, e a Tereza, a Leonor Val, tem trabalhado muito o período, entre outras, o José Fernandes Pereira. Este período tem sido muito tratado, mas convém dizer e explicar-me um minuto que nós não tivemos estátuas equestres em espaço público no tempo de Dom João V, porque isso não foi uma prioridade da governação do seu tempo. Mas, sobretudo, não tivemos uma estátua equestre no meio de uma praça, não tivemos um modelo da Praça Real. Esse modelo não foi uma prioridade para o Dom João V. Agora, a tese da contraprogramação é uma tese defendida pelo historiador alemão Hendrik Ziegler, que diz o seguinte, não só não foi uma prioridade em alguns países, como foi também rejeitada e foi feita uma contraprogramação. E a contraprogramação insistia, sobretudo, na implantação de mecanismos monumentais em espaço público que continuassem a privilegiar a componente religiosa e a sacralizar o espaço público. Bom, portanto, o que houve, efetivamente, com o Dom João V, enquanto em França tinha havido a campanha das estátuas, baseada, teoricamente, no tratado das estátuas do Lemait, que foi o primeiro grande instrumento de teorização, da deplantação destas estátuas como manifesto político, enquanto na França se desenvolvesse a campanha das estátuas, o Luís XIV, sobretudo, e o Luís XV, embora haja exemplos anteriores. O que nós podemos falar um pouco, descair para a belague, é uma campanha dos chafarizes no tempo de Dom João V, relacionados com a grande obra da arte pública, como disse aqui o José Manuel Fernandes, do apelo. Ora, o modelo era claramente conhecido em Portugal, não foi por isso que ele não foi aplicado. Reparem que um dos principais embaixadores da corte portuguesa vivia na Place Vandome, assistiu à inauguração, o correio, a gravura, a informação chegava cá em Catadupa, na Biblioteca de Eugênio dos Santos, inclusivamente, não vejo aqui a Leonor, existia uma coleção do Mercur Galan, que é o instrumento privilegiado da propaganda e difusão de todo o processo de criação da campanha das estátuas, de difusão, implantação, reportagem da inauguração, etc, etc, etc. Portanto, estávamos a parte de tudo, não foi eleito o modelo, embora haja aquela ideia do Bellini ter feito uma coisa absolutamente surreal, porque aquilo era imescuível, quem lê aquilo com atenção é uma composição caótica e altamente alegórica e nunca passou do papel, porque para mim isso tem um caso fechado. Portanto, os chafarizes do Mardel usam claramente essa imagem, essa linguagem, perfeitamente definida, com estátuas reais, com escravos acorrentados, com os povos vencidos, nas duas modalidades, a pedestre e a equestre, mas o que ficou efetivamente de D. João V foi a marca contínua de uma presença sagrada no espaço público. Temos o caso do Obelisco das Necessidades, que é uma, enfim, erguido em função de uma cura do rei, ou se bem me recordo. Temos a escultura do São João de Pomocemos, junto da Ponte de Alcântara. Bom, e basicamente há outros projetos que não foram desenvolvidos, mas basicamente para além da parafernália dos chafarizes, é o que resta. Com o do José, ontem foi aqui falada nessa tese da reação à cultura joanina, afastando os artistas. É uma tese curiosa, é uma tese curiosa, foi um bom contributo. Temos que pensar nisso, nestes círculos que se chocam e que se rejeitam, e criando assim algumas coisas que são difíceis de perceber à primeira vista. Mas, curiosamente, a primeira peça de arte pública feita pelo laboratório do Machado de Castro não é a estátua-questra. E é uma peça injustamente e muitas vezes esquecida, que é a estátua da fé. Paradoxalmente, contraditoriamente, à tal laicização, secularização do espaço público, que vamos assistir com o modelo e com o projeto da Praça do Comércio, a primeira obra que se deve salientar de escultura ligada à arquitetura e em espaço público, e a estátua da fé, que remata o frontão do Palácio da Inquisição no Rocio, projeto de Marbel, cuja iconografia daqui a pouco veremos. Depois há a estátua-questra, efetivamente, dentro do programa da Praça Real, e há o programa monumental integrado, que é preciso entender sempre a estátua em função do órgão. Bom, a estátua da fé... Onde é que está o... Desapareceu? Não está aqui. Bom, não interessa. Vocês veem... Mesmo junto ao extremo esquerdo da imagem, é uma estátua que, em termos de composição, cá está a tal necessidade de conjugarmos as competências dos treinadores da arquitetura com os da escultura. É um equilibrismo estranho, pelo menos em termos de composição arquitetónica, porque fica lá arrematada. Bom, portanto, depois desse conceito da contraprogramação, a Praça Secular de Pombaldo, e da Eugênio dos Santos, desenvolvendo este conceito de sacralização e secularização do espaço público, em definição do Arco Triunfal e o compromisso possível do modelo definitivo, são aspectos que iremos desenvolver, então, em seguida. É claro que os arquitetos posteriores a Eugênio dos Santos e a Reinaldo Manuel criticam muito a Praça pela sua monotonia arquitetónica. O Cirilo faz, o Costa e Silva faz. E nessa monotonia, onde não há uma hierarquia da arquitetura construída, tirando os torriões, e recordo que um deles ficou por concluir há de eterno até a década de 20 do século XIX, pelo menos, nessa monotonia, a escultura tinha ainda um aspecto mais importante como elemento simbólico e como difusor de uma linguagem importante na fixação de uma mensagem ideológica. Já se sabe dessa querela da inspiração do Arco Lebran difundido pelo arquiteto François de Blondel, não vamos perder tempo com isso, do projeto original com o leão debaixo do cavalo, da maquete do projeto original que está na magnífica exposição que aqui o museu tem exposta, nos possíveis e impossíveis e vários modelos que é preciso ter presente para perceber a opção de quem decidiu qual era o modelo iconográfico. Isto é uma pintura que está em versalho do jovem do Luís XIV e, portanto, há a tese da Charlotte que ontem apresentou do Luís XIII, temos que perceber que a linguagem passou também para o Luís XIV. Finalmente, o projeto do Arco, do início de este debate, em que o projeto original que está assinado pelo Pombal não incluía nenhum elemento religioso. Nos nichos nós podemos surpreender Mercúrio e Hércules, que dão um sentido consolidado à toponímia da paça, a praça do comércio. Tudo isto fazia um raccord que é importante salientar, mas, por motivos que não conhecermos, este projeto não foi executado. Na conhecida pintura do Van Loo, que podemos ver, há aqui um facto que é muito interessante, que é, lá está o modelo da estátua, antigo, ainda com o leão debaixo do cabal, mas aqui está o alçado, o alçado norte da praça, aonde, estrategicamente, o arco está oculto. O debate seguiu, e há um projeto, já com um torrelógio, atribuído ao Martel, em que se mantém ainda esta linguagem. Aqui continuamos a ver o Mercúrio e aqui continuamos a ver o Hércules. Mas eles já perderam a dianteira, já perderam o protagonismo de estarem na posição voltada ao Tejo, onde estão duas famas agora, e, portanto, continuava a evolução do projeto, até que chega ao projeto que reintroduz uma certa nota religiosa com as esculturas das virtudes que o Machado de Castro diz ter começado a modelar. Portanto, este, efetivamente, deve ter sido o projeto definitivo para a praça, a conjugação do conjunto do monumento central com a escultura dos grupos laterais com as virtudes associadas, embora associadas ao rei, como características, enfim, do seu mandato real, mas reintroduz uma nota sacralizante no espaço que estava completamente ausente no projeto inicial. Bom, claro que esta indefinição levou a que o arco não fosse concluído em tempo, e depois, com a passagem de reinado, Dona Maria concentrou-se, como é conhecido, na estrela e esqueceu este espaço. Portanto, eu não sei quanto tempo é que já gastaste-te. Agora tens oito minutos. Bem, ora bem, o contributo de Machado de Castro, como já foi aqui dito, o projeto monumental não é dele. É um projeto que ele teve que adotar, foi obrigado a isso, conseguiu introduzir algumas alterações, já foi aqui falado, não vamos insistir nisso, vamos só insistir nas críticas. Primeira crítica, é um monumento que não celebra a ação principal, que é a da reconstrução da cidade. Essa é uma crítica que o Machado de Castro insiste nela. Por outro lado, considera completamente desadequada a forma e não a essência da alegoria dos quatro partes do mundo, como já aqui também foi dito. Contestando seres irracionais, representando continentes, etc. Ora, é precisamente na única... Portanto, isto é um modelo que tem algumas excentricidades relativamente ao modelo francês, nomeadamente o pedestal, é muito elevado. Foi claramente feito para ser visto ao longe e para ser visto ao tejo. É um monumento que apenas tem uma leitura frontal, contrariamente à maioria dos momentos franceses, que têm uma leitura rotativa, que se pretende ler as esculturas auxiliares andando à volta do monumento. É um monumento portal. Ele faz uma composição integrada com o arco, não foi concluído na sua altura, mas é preciso entendê-lo nessa perspectiva. Cá está o monumento voltado de costas à cidade. Ele não é para ser visto deste lado, não é a prioridade. Enfim, cá estão. Vamos acelerar. Isto já foi muito visto. Apenas uma nota sobre a incapacidade do Machado Castro de fazer o retrato do rei na sua presença. Levou-o a fazer o retrato a partir de uma gravura e de uma moeda, que é um bocado caricato, mas foi verdade. E o episódio das mãos que deram origem ao logótipo deste colóquio, que não podendo o Machado Castro desenhar e moldar as mãos do rei, fez o molde das suas próprias mãos e, portanto, as mãos que estão na escultura do D. José são as mãos do Machado Castro. Eu acho isso, dentro da lógica do Ançã Regime, uma ousadia total. Ainda por cima, não só o ter feito, mas depois confessou que o fez, não é? Na descrição analítica em 180 segundos. Mas é no baixo relevo que se reintroduz a ação principal da reconstrução da cidade que mais se salienta o ponto de vista ideológico do Machado Castro. É o seu toque no conjunto. E o toque do conjunto, ele diz, optei por fazer uma composição de estilo alegórico, porque se fosse um tema de história, tinha que introduzir agentes plebeus na composição. E agentes plebeus numa estátua real. Portanto, estamos num tempo em que, e lembrando a comunicação ontem da Erika Nadjinsky, diz que estamos num tempo em que o povo, e isto é muito interessante, quando é que o povo chega aos momentos públicos portugueses? É bom pensarmos nisto. Quando, no caso francês, ele já chega com o Pigal, na sua própria representação, que aqui foi também mostrada, que é contemporâneo deste monumento. Portanto, há aqui um desfazamento que é interessante pensarmos nisso. Ora, não só iluminou o elemento plebeu, como iluminou também os deuses. Ele diz, também não vou recorrer aos deuses, porque Camões foi muito criticado por isso. Portanto, nem deuses nem plebeus, é uma mensagem muito interessante para definir, à partida, o posicionamento ideológico do Machado Castro. Seria interessante fazer uma comparação com outro monumento, este é o monumento ao Grande Incêndio de Londres, tem praticamente um século antes, mas nós não vamos ter tempo para isso. Evidentemente que, aqui, a ação principal do monumento é esta. Não há uma divagação, como há no monumento do Terreiro do Passo, onde é claramente um manifesto político, foi entendido como isso, e muito mais foi, no âmbito da reconstrução da cidade, foi mais importante, não sei o que é que fiz aqui, foi mais importante celebrar esse novo culto real, do que, efetivamente, deixar uma memória daquilo que estava a ser feito. Portanto, indo ao posicionamento ideológico do Machado Castro, muito rapidamente, temos os seguintes tópicos para analisar. Para já, a defesa do modelo Luís XV na escultura real. Portanto, a passagem do modelo que ele rejeita, que é o modelo que lhe é imposto, da estátua equestre, do rei militar, com armadura, etc., etc., para o modelo do bem amado, que ele vai recuperar para as esculturas que se serem. Depois, claramente, um homem do Antigo Regime. Depois, um defensor da religião, que tem a ver com o Antigo Regime, naturalmente. Depois, um homem que temeu, depois da Abolução Francesa, que a vaga iconoclasta destruísse as suas obras. E acabou por destruir aquela que ele não imaginava que fosse destruída, como veremos mais adiante. Depois, um defensor do Estatuto Social, da Arte e do Arte. O modelo do Dom José já apiado, que não foi feito e que já aqui foi falado. E o modelo da Dona Maria, a escultura que está na Boteca Nacional, em que o bastão já é representado de outra maneira, não numa forma impositiva à Luís XIV, como é uma estátua do Terreno do Paço. E a mão é uma mão protetora, é uma mão, não vamos ler isto tudo, não temos tempo, mas, simulizando a autoridade superior e pacífica, sem pegar no modo que indica atividade, mas sem sossego e doçura, e com a mão direita, mostra estar protegendo os seus domínios nas quatro partes. Portanto, isto é, tipicamente, o elemento que condiciona e define a mudança dos monumentos de Luís XIV a Luís XV, o Machado estava perfeitamente informado dessa mudança, a descrição analítica é clara nas descrições que ele faz, ele adota, evidentemente, o modelo Luís XV. Depois, o temor à religião e à Inquisição. Esta é, numa outra obra dele, na análise de Graffort-Oxert, em que ele tenta impor uma iconografia de dois anos numa anunciação para a Igreja da Encarnação, ele defende esse aspecto, mas há prudência, e se tudo o que tenho dito, e se tudo o que tenho escrito, ou houver ainda descrever, se este há algum pensamento ou palavra que desdiga desta confissão que faço agora, que é a sua obediência à Santa Madre Igreja, o dito porque está desde já o retrato e o dou por não escrito. Portanto, todo este cuidado na sua relação com a religião é muito importante. Mas aqui, o que é mais interessante é quando ele define o seu conceito de nu. Muito obrigado por estarem a ler, o senhor descansa um bocadinho, mas o essencial aqui vem na parte seguinte da citação. Portanto, o nu está a ser utilizado despoderadamente pelos príncipes das trevas, portanto, isto podia ser assinado pelo finamanico. Esta frase e esta que segue, portanto, abominando desse indigno excesso, pode-se atender ao nu, mas nos termos hábeis. Os artistas de juízo, probidade e instrução, sabem como hão de tratar as suas composições, sem faltar ao decoro devido, conhecendo que o contrário é atentar contra a religião e contra o Estado, multiplicando fomentos de relaxação nos costumes, tendo isso consequências tais que os seus perigos são insondáveis. Portanto, este discurso podia ser subscrito por qualquer dos bastiões do regime e define claramente a sua postura e posicionamento. Finalmente, o seu medo da iconoclastia. A funesta revolução em França, as lamentáveis desordens da França, então, a respeito de estátuas como de outras circunstâncias, olhei para as coisas no Estado em que existiam quando escrevi. Depois foram mudando e se eu também fosse mudando de escrita, nunca ela teria fim. Portanto, ele vive nesta inquietação de que uma revolução pudesse destruir a sua bem-amada estátua equestre. Bom, mas cogitar com subtileza, porém com delicadeza, nunca deu golpe a um machado. Isto define um pouco a sua frontalidade e crueza, porque, simultaneamente, era um homem que acatava o regime, mas, por outro, era um insatisfeito. Isto é uma pequena poesia que eu penso que não é conhecida ainda e que será interessante um dia vermos também com mais calma. Bom, a evolução dos projetos de Castro, a fé, a estátua equestre, depois as campanhas da estrelidade, ajuda, definirão um itinerário que nós poderíamos passar aqui o resto do dia a falar nele, mas o que interessa dizer é que a estrela, contrariamente à Praça do Comércio, marca um retorno à sacralização do espaço público, como é evidente. E como ficou demonstrado pelas imagens que a Teresa apresentou, pelo que nos dispensamos de ver agora. É claro que, simultaneamente a isto, e é muito interessante a imagem que o José Manuel Fernandes apresentou do conjunto de Dona Maria disposto em que é a luz, porque ela estava, e é aquela, temos falado sobre isto e na tese dela fala nisto, aquele conjunto, inicialmente, era para fechar, para fechar o centro de uma nova praça real a abrir, só em frente da Basílica da Estrela. E o projeto que existe, um esquiço na Torre do Otombo, é precisamente dentro do género a São Pedro, que ela acabou por ir consagrar em que é a luz, aquelas arcadas elípticas, portanto, imaginem como isto seria ali de fronte da Basílica, se tivesse sido desenvolvido esse projeto. Esse projeto foi, revela a incapacidade do regime e seus agentes de erguerem monumentos públicos, de os colocarem em espaço público, este momento foi feito, mas teve, como é conhecido, encaixotado até ao século XX. E só foi disposto já muito recentemente no Estado Novo, no sítio onde se encontra atualmente, o que prova que mesmo conseguindo fazer, isto, o grande inspirador desta obra foi o Pina Manico, o artista foi o José João de Aguiar, que aprendia então com o Cánova em Roma, mas isto ficou esquecido e não cumpriu a sua função de manifesto político em espaço público. Portanto, temos... Já, a partir daqui, terminei a mensatividade. Não, 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 só, eu vou então dizer que, peço desculpa, só um segundo, todos estes projetos não foram feitos. Esta imagem é muito curiosa porque foi... estava desterrada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro por classificar, ninguém sabia o que era e é um dos poucos testemunhos que resiste do projeto do concurso na Academia Real Inglesa inglesa de uma estátua equestre para o Rio de Janeiro. Bom, não vamos falar muito nisso, mas há aqui uma nova mudança que tem a ver com a ajuda. A ajuda, digamos, que é o momento em que o Machado de Castro perde o comando, o comando do gosto da escultura em Portugal e parece-me que isso é claro. Essa passagem de testemunho do Machado para o Aguiar que depois não consegue manter a liderança. Portanto, o Machado entra num declínio que é evidente a partir dessa altura e sem que o Aguiar consiga agarrar a liderança do processo emerge, de facto, um triunfo do Neoclassicismo em termos de gosto como fica comprovado pela muito curiosa encomenda de uma escultura ao Cárnova que é muito pouco conhecida esta encomenda de uma escultura feita, de uma encomenda feita pelo Príncipe Regente do Cárnova em 1885 e arrasta-se até à partida da Corpovação. E o que é curioso é que o tema é um tema que impõe uma evolução. Já não é um rei mas é uma ideia. Portanto, nós vimos aqui esta evolução da sacralização para a laicização e agora passamos era uma laicização desenvolvida em torno da imagem real e agora passamos a uma nova etapa dessa laicização através da disposição de ideais de princípios no espaço público que é outra coisa. Portanto, e o que é muito curioso é que na iminência das invasões e na face conturbada em que se vivia o príncipe regente e a sua antorraz tenham insistido na encomenda imagina-se de um gênio da independência nacional que era a figura central que tinha depois um conjunto de esculturas alegóricas à sua volta e o Carmova responde sim senhor aceito leva três anos a fazer mas este tema não tem não tem fontes para este tema porque ele não existe não consigo encontrar paralelos na escultura clássica porque não se pode confundir com o gênio da liberdade bom é muito interessante fica para novembro porque a Carmova pode ser associada antes disso ainda há outra coisa que é ainda há outra tentativa de pedir uma encomenda ao Carmova de uma estátua em Camões outra vez ideais nacionais ideais dos grandes homens que podem resumir os princípios nacionais e não uma estátua real o que é uma coisa que merece ser refletida bom e aparece um gênio da nação feito pelo Sequeira que tem muito a ver com a descrição do projeto que o Carmova propõe isto não seria um outro tratamento mas nós estamos muito atrasados e eu vou acabar muito rapidamente por dizer o seguinte veio efetivamente o vintismo houve uma pequena nota de iconoclastia em 1777 com o apedrejamento do medalhão do pombal mas é uma coisa é quase um ajuste de contas ali momentâneo não tem a ver com uma contestação com ideais fortes por trás mas veio o liberalismo e houve efetivamente uma onda de iconoclastia cirúrgica que foi a da destruição imagina-se da fé da inquisição toda a gente tem repetido que este apiamento da estátua foi feita logo em 1820 não foi por isso não se encontrava o registro foi feita dois anos depois em 1822 há uma descrição muito interessante do apiamento da estátua vou só dizer que foi feita a pau e pique com banda de música e folhetes e depois foi arrestada até ao tesouro velho aonde vivia o Machado Castro que ainda assistiu à entrada dos restos da sua escultura porque isto foi em julho ele morreu em setembro outubro e é a nota eu já tenho dito aos meus amigos da câmara e do museu da cidade se calhar em algum armazém da câmara existe a fé do Machado Castro ou fragmentos da fé do Machado Castro porque ela foi apiada e arrastada para onde portanto este foi um dos motivos que me levou a não perceber o que é que estava a passar porque havia aqui uma contradição de datas esta é a entrada já em outubro nº 820 da junta profissional do governo do supercorrente e ainda mais está a estátua da fé portanto ainda não tinha sido a piada mas merece que façamos uma reflexão sobre o que foi destruído no vintismo a estátua real ficou sossegada quando em França foram destruídas por decreto todas a nossa foi poupada isto também nos dá um pouco a visão do nosso país bom e foi e aí inicia-se aquilo que eu chamaria a batalha pelo rocio que é onde entra o Sequeira neste processo o Sequeira o Congresso adota a construção de um monumento não um rei mas a Constituição há quatro candidatos a credência é naturalmente do Sequeira e o Sequeira assume sai do armário e assume definitivamente a sua condição do liberal aqui está o projeto do Sequeira é um projeto muito simples isto tem é rematado por uma escultura da Lusitânia aqui tem baixos relevos sobre os grandes momentos da Revolução Liberal 15 de Agosto enfim é um monumento central que fica aqui a dominar toda a praça é uma praça que é fechada por um gradeamento para ficar devidamente protegida à maneira das Square inglesas imagina-se que seria esta enfim está assinada bom o Sequeira e a escultura o Sequeira estudou em Roma teve acesso a toda aquela monumentalidade da escultura romana arqueológica ou não seria interessante fazermos este itinerário já não vai ser possível mas é interessante saber num apontamento o que ele pensava sobre a escultura no fim da vida quando lhe propõem que um familiar vá estudar a escultura ou venha a ser escultor em Portugal ele diz que ele tenha descrição para a escultura não duvido isto é os erros com que ele escrevia é o típico do Sequeira mas para ser escultor não é em Lisboa que poderá fazer coisas que mereça apenas só como é que se rapazes brincarem nos presentes se é tanto que pode chegar as obras de escultura em Portugal depois demonstra naturalmente a cultura de um observador aqui está a dizer o mesmo que o Sali diz sobre os momentos reais e sobre pouca flexibilidade na definição do trabalho que o artista pode fazer portanto no fim da vida ele está a fazer um projeto de uma escultura já estando em Roma para o Dom Pedro IV não sei o que nessa altura ainda empreendedor do Brasil muitas ideias me ocorreram mas todas filhas da monotonia vulgar com que se representam os soberanos em estátuas portanto ele tinha esta ideia este ainda mais desenvolvido não vamos repetir mas fundamentalmente o que é que vemos no trajeto tentando definir o posicionamento ideológico do Sequeira bom acusado de bonapartismo na altura em que estiveram os franceses aqui fez aquela alegoria do Jonot por gente de Lisboa e tudo isso foi preso acaba por ser um preso político no Limoeiro era tão interessante descobrir esse processo mas os nossos arquivos judiciais estão no Estado mas era um dia que se descubra pode ser uma peça bem depois foi recuperado naturalmente pelo regime participou naquilo que chamaria a Ellington mania toda a gente fez retratos e baixelas e tudo mais em homenagem ao Ellington e depois acabou por fazer também pinturas sobre o Dom João VI até se revelar liberal na fase definitiva da sua vida apostando na revolução liberal perdendo-a naturalmente e as suas últimas a sua última correspondência já fora de Portugal porque depois da Vila Francada ele sai do país são de uma são de um espírito crítico sobre o que se vivia em Portugal absolutamente visível não vamos ler porque não temos tempo agora esta eu acho muito interessante que se refere à morte do Dom João VI e que dá um pouco a visão do que o Sequeira dizia já fora do país e agora já pode escrever livremente fugiu o pantão que fazia medo até aos mais afoitos viva o grande imperador e rei de Portugal e a nova Constituição terrarana bom portanto para terminar eu só vos queria dizer que o que ficou e não foi totalmente acabado foi efetivamente em termos de manifesto político mais visível da arte pública foi o conjunto da Praça do Comércio a minha curiosidade em confrontar e depois isto será muito desenvolvido quando eu puder escrever isto em confrontar estas duas personalidades do Machado Castro e do Sequeira é a necessidade de nós compreendermos melhor o Machado Castro como elemento fronteira numa série de campos tão diversos como aqueles três pelo menos que eu salientei no início do ponto de vista artístico do ponto de vista ideológico e do ponto de vista social ele merece ser entendido como alguém que pode explicar uma época e não só o interesse não pode limitar-se apenas ao seu aspecto como produtor de obras de arte mas sim pelo significado que o trabalho dele tem eu devo dizer que é de tal ordem manancial informativo do que ele escreveu e do que ele construiu e do que ele executou que nós temos trabalho para algum tempo e se este colóquio justamente programado para ser um complemento da exposição e para não a repetir se este colóquio puder contribuir para esclarecer melhor quem foi o Machado Castro nós ficaríamos muito contentes Muito obrigado Peço desculpa pelo Peço muito Obrigada.